Olá Pro Maria de volta com vocês e aí postura tudo certinho olha a prova até se organizar aqui tomar uma aguinha todo mundo bem hidratado eu sei que vocês já passaram lá no canal da Seduc não foi isso já se inscreveram e também já ativaram o sininho das notificações já curtiram comentaram e compartilhar os nossos vídeos pois é não deixem de fazer isso aquele biscoitinho lindo maravilhoso para a gente né curte comenta e compartilha dá o seu like lá bem legal para gente passa no nosso Instagram e também né começa aí a nos seguir porque para Maria para ficar por dentro das notificações todo mundo bem informado que aluno de para Maria tem que ser um aluno bem informado estão curiosos para sabermos sobre o que vamos falar nessa aula eu estou curiosa eu acredito que vocês também estejam mas a prova já vai trazer aqui o conteúdo para vocês vamos lá deixa só abrir aqui o material olha só no nosso educação para a vida o tema de hoje será meus direitos e deveres né a prova já falou aqui com vocês né sobre alguns direitos que as crianças elas possuem já falamos sobre diferença sobre a diversidade o que que vocês imaginam aí que são direitos vão pensar quando a prova fala em direitos e deveres o que que a priori a princípio falei direitos que que vocês pensam né o que que vocês já sabem aí que são os seus direitos aí a gente pensa ah não eu tenho direito a isso porque na declaração universal do direito das crianças que a pró trouxe aqui né os os dez itens para vocês já falam sobre muita coisa mas a gente pensar aqui né direitos e deveres eu tenho direitos e também tenho deveres quais seriam os deveres aí de uma criança um me digam vocês escrevam aqui embaixo nos comentários quais seriam já coloca assim direitos né põe tracinho ou dois pontos e do lado coloca quais seriam os seus direitos e coloca deveres coloca dois pontinhos e depois coloca olha dois pontinhos ou um tracinho quais seriam aí os deveres né vamos ver quem consegue dizer aí mais direitos ou mais deveres de uma criança bom no caso de uma criança vocês eu também sou uma criança porque você eu cresci um pouquinho demais mas vamos para nossa aula de número 8 para Maria Moreira né mais uma vez aqui com esse terceiro ano vamos começar bom a pró trouxe aí né uma historinha a historinha da turma da Mônica que vai falar sobre o que é o CDC já tinham escutado essa sigla antes o que é um CDC falamos sobre a declaração universal e a pró trouxe outras duas coisas aqui para vocês vamos falar um pouquinho nessa historinha aqui sobre o CDC vamos lá para fazer a leitura aqui com vocês né turma vocês não imaginam o que eu achei na internet é de brincar é de comer será que é de brincar ou será que é de comer nada disso vocês sabiam que os direitos da criança são garantidos pela CDC é o que é o que é CDC a convenção sobre direitos da criança então olha CDC o que é a CDC é a convenção sobre direitos da criança que comemora aí 30 anos este ano uau e nós temos muitos direitos né G aí ele quer saber né se ela tem muito direito será que tem muito direito a criança tem muito direito aí ele pergunta para ela a criança usando para o G muitos mas existem quatro princípios gerais então a criança ela tem o que muitos direitos mas tem quatro aí que estão que os mais importantes e aí o G vai dizer quais são né o direito a não discriminação o melhor interesse da criança o direito à vida a sobrevivência ao desenvolvimento e o direito de a a criança ser ouvida e levada a sério bom já sabia de algum desses estavam por dentro eu aposto que sim até porque já falamos né sobre alguns desses aqui em aula em nossos encontros entendi vou começar com o melhor interesse da criança o interesse né da Magali no caso aí um de abacaxi um de morango então o que é que acontece né voltando aqui para vocês na historinha ele traz aqui quatro princípios básicos né quatro né direitos que seriam básicos aqui para todos os outros não é que no CDC lá na CDC nessa convenção tenha-se apenas quatro direitos não na CDC nessa convenção existem outros né mas os que norteiam aí o que eles vão os que irão direcionar para os outros são esses quatro o primeiro seria o direito a não discriminação ou seja a igualdade ali você não ser discriminado por cultura por cor da pele por ori por nada o melhor interesse da criança você tem que pensar o que é melhor para a criança e não que é melhor para o adulto né então não é o que é melhor para os responsáveis mas sim o que vai ser melhor para aquela criança o direito à vida a sobrevivência ao desenvolvimento lembra quando a gente falou sobre a declaração universal lá diz o que que a criança ela tem que ser socorrida primeiro então olha só o que tem aqui direito à vida e o direito de a criança ser ouvida e levada a sério então não é porque uma criança não é porque é pequena que ela tem que ser deixada de lado a criança ela também precisa ser ouvida então é muito importante o que o diálogo e a conversa né mas aí a magali quando fala que sobre o interesse né é da criança o melhor interesse da criança magali meio que se aproveita da situação e diz ah o meu interesse agora é o que que ela já diz logo lá no início meu interesse é comer então olha me aprender um de abacaxi e um de morango tem uma parte cômica aí é para ser engraçado porque é uma história em quadrinho mas o interesse da criança ele precisa sim ser respeitado e vamos aqui na depois dessa historinha em quadrinhos né da seguimento aí a nossa aula a prova em um momento anterior disse para vocês o seguinte que a infância é a principal etapa da vida o que do ser humano e é justamente nessa fase que se aprende valores que serão aí levados para a vida e é justamente por conta de tudo isso aí de ser a principal etapa do ser humano porque é na infância né que se aprende as coisas aí que vamos o que levar para uma vida inteira então várias coisas que fazem parte da identidade da própria maria eu aprendi na minha infância não é isso e esses valores essas coisas que a própria aprendeu que vocês estão aprendendo vai ser levada aí para a vida inteira então por isso que essa fase aí essa fase da vida ela é tão é protegida então existem leis que protegem aí esse momento então vocês estão protegidos pela lei desde o direito à vida né a educação alimentação a serem socorridos então existem aí várias né várias leis aí que protegem vocês certo bom é indiscutível né aí a gente falou sobre a importância de se brincar que a criança ela tem direito ao que ao brincar né e é indiscutível que o brincar tornou-se um direito né das crianças sendo assegurada aí por lei e garantido em quase todos os locais então é importante que as crianças tem esse momento de que de diversão imagina só como seria a vida de vocês se fosse só casa ficar lá sentado paradinho escola casa escola casa escola e vocês não tivesse nem na escola nem casa esse momento de diversão de brincar com os coleguinhas de vocês de brincar com os amiguinhos aí próximo de onde vocês moram então é necessário se compreender que a criança criança também tem o direito de brincar mas eu tenho uma perguntinha para vocês a gente brinca em casa que bagunça as coisas qual o nosso dever a gente tira as coisas do lugar a gente precisa depois o que qual dever organizar eu tenho o direito de brincar mas eu também preciso que organizar as minhas coisas porque é tão importante esse brincar né gente a gente viu aqui que as nas brincadeiras a criança desenvolve o que a criatividade né quando a gente falou lá sobre criatividade imaginação através do faz de conta né e trabalha o que tem de mais sério de mais necessário de mais vital aí mais importante o crescimento e o desenvolvimento da e para a vida né você desenvolve aí a vida aí olha trabalha esse crescimento e esse desenvolvimento para a vida né e na vida também então é importante as brincadeiras o brincar porque trabalha a coordenação motora né gente a coordenação motora são esses movimentos da gente o movimento dos dedinhos o andar o equilíbrio então o brincar traz tudo isso aí para vocês desenvolve não é só a criatividade né ah tô brincando aqui tô utilizando a minha imaginação tô pensando em coisas não o brincar traz coisas muito né importantes aí para a vida de vocês certo então vamos lá eu brincava muito inclusive de ser professora né talvez tenha dado algum resultado interessante aí que eu amava botar as minhas bonecas e bonecos todos arrumados e todo mundo tinha que me ouvir então eu tinha que dar a minha aula coisas que eu vivenciei com a minha avó olha só a influência de outras pessoas aí né na nossa identidade então eu vivenciei a minha avó ensinando então eu tinha aquele momento ali que eu queria brincar que eu utilizava a minha criatividade o meu faz de conta eu desenvolvi habilidades eu cresci fazendo aquilo ali tomei gosto e olha só né onde a a onde maria vira aí pro maria vamos lá embora saibam que independente de sua condição física financeira social a criança ela poderá brincar em qualquer contexto ela pode brincar em um parque ela pode brincar no pátio da escola pode brincar na sala mas ela não pode fazer o que ela não pode ser privada desse momento de brincadeira então a criança ela precisa ter esse momento de brincar e aí podem ser com objetos que estão disponíveis ou utilizando a sua imaginação e a criatividade vamos lá bom o direito ao brincar além de ser reconhecido né para fazer aqui uma retomada zinha de de conteúdo para vocês relembrando né um outro direito então o direito de brincar ele foi reconhecido pela constituição federal né para falou aqui com vocês o que era constituição federal que é previsto aí no estatuto da criança e do adolescente não é isso e é lá que cita o seguinte que o direito à liberdade compreende os aspectos dentre eles brincar praticar esportes e divertisse né então instalar no estatuto da criança e do adolescente que tem o que olha brincar praticar esporte e divertisse bom quando a pró trouxe essa informação para vocês acabou que eu disse assim olha eu não vou explicar muita coisa aqui sobre o estatuto da criança e do adolescente porque a gente vai falar sobre ele lá na frente esse é o momento né da gente aprender aí um pouco mais sobre esse estatuto aí a prova vai trazer uma coisa aqui para vocês né um questionamento o que é esse estatuto da criança e do adolescente quando a pró fala é cá não é aquele é cá que eu não gostei de uma coisa não é o estatuto é uma sigla o E vem de estatuto o C né criança e o A de adolescente é um conjuntinho de leis que serve o que para proteger vocês a pró trouxe uma animação né que vai esplanar e vai deixar isso tudo muito claro depois a gente vai voltar aqui conversando sobre né esse estatuto e sobre a importância e a deles para vocês vamos lá e este é Felipe ele tem cinco anos por Felipe ser uma criança a família a comunidade a sociedade e o poder público devem lhe assegurar condições para que chegue a idade adulta para fiscalizar e garantir esse direito a Filipe e a todas as crianças em 13 de julho de 1990 foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes até a elaboração da Constituição de 1988 todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo visavam proteger a sociedade do menor infrator a Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores os direitos fundamentais do estatuto discorrem a respeito da vida e saúde liberdade liberdade respeito e dignidade convivência familiar e comunitária educação cultura esporte lazer profissionalização e proteção no trabalho com relação à vida e a saúde o estatuto apresenta os direitos da criança a partir da concepção passando pelo período gestacional nascimento e primeiros anos de vida sendo assim é dever do estado por meio do sistema único de saúde assistir a mãe e a criança compete ao conselho tutelar fiscalizar casos de maus tratos das crianças e adolescentes e a justiça da infância e juventude acompanhar os casos de adoção a e e e e e e e e e Toda criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade. Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de crença, auxílio ou refúgio e orientação. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. É garantido a toda criança o direito à educação de qualidade e preparação ou qualificação para a cidadania e para o mercado de trabalho. É garantido também o acesso à cultura, esporte e lazer. É proibido todo tipo de trabalho a crianças e adolescentes de até 14 anos. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, horários especiais e atividades compatíveis com seu desenvolvimento. Música 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 Se inscreva no canal 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 Então estamos falando do que? Do Estatuto da Criança e do Adolescente E por ser uma sigla Ela é o que? Em letra maiúscula Bom, o ECA surgiu Da consciência de que as crianças E adolescentes Eles merecem o que? Proteção integral Isto é, condições completas Para o seu bom desenvolvimento Aí a Pro tem um questionamento Para fazer para vocês O ECA está aí justamente para o que? Olha, essa proteção integral E ainda assim, existem situações Onde a criança Ela não tem esses direitos assegurados E aí se precisa, né? De órgãos competentes Tipo o Conselho Tutelar E vários outros órgãos competentes Para garantir Dizer assim, não Isso aqui está errado Essa criança aqui tem direito a isso Tem direito a isso Inclusive lá no vídeo Que a gente acabou de assistir Apareceu uma imagem de criança Que tem esse questionamento para vocês Aquelas crianças ali Aquelas imagens que aparecem Elas, todas elas A criança está com os seus direitos assegurados Ou em diversas situações ali Os direitos daquelas crianças Elas não estão asseguradas Então é uma coisa que vocês precisam começar A refletir sobre A se preocupar Porque são informações, né? Que vocês vão levar aí Para a vida inteira de vocês Tá bom? Então vamos lá Bom, esse estatuto É um conjunto de regras Que estabelece os direitos Dos menores à vida Saúde, convivência familiar Educação E também seus deveres Dentro da sociedade Então obviamente Que se precisa também Olha, se eu tenho direitos Eu também tenho deveres E aí que tal agora, né? Para estar falando sobre os direitos Vocês começarem aí A pesquisar Quais são os deveres Facilmente Vocês conseguem baixar aí, né? Chega lá no Google Dá um Google Vai lá no Google Que facilmente vocês conseguem encontrar O estatuto da criança e do adolescente E do adolescente Na íntegra E se você colocar assim, ó Plenarinho E colocar ECA Ou estatuto da criança e do adolescente Né? Você vai conseguir uma versão aí Animada, né? Um livro com imagens Mas, Pró, eu não sei escrever direitinho ainda O que é que eu posso fazer? Existe uma ferramenta, né? Do Google Eu vou parar o compartilhamento para vocês E vou colocar aqui no Google Rapidinho para vocês conseguirem visualizar Vou abrir aqui uma página Bonitinha E vou compartilhar A tela do computador com vocês A gente faz no passo a passo E aí vocês vão conseguir visualizar direitinho Vamos lá Deixa eu abrir aqui para mim agora Deixa eu ver se vai abrir Pronto Aqui E se a gente colocar aqui, olha Estatuto Está vendo? Aí tem aqui do idoso A gente não quer do idoso, não é isso? Estatuto Do que? Da criança Ó E do Adolescente Olha aí Olha só, né? Aí tem aqui o Planalto Está vendo? Tem aqui o Estatuto da Criança e Adolescente A versão de 2019 Existem vários outros Mas aí você vai aqui e coloca Olha Vamos tentar pelo plenarinho Deixa eu ver se aparece assim para vocês Olha Ilustrado para crianças Esse site aqui ele é bem bacana Porque ele traz várias informações Várias informações justamente numa linguagem muito mais fácil para vocês Aí aqui, olha Eca ilustrado para crianças No plenarinho Aí você clica aqui Quando a internet colaborar com a gente Ele vai carregar aqui Eca ilustrado para crianças Olha Está vendo aqui? Então aqui ele já tem, né? Lá nesse site do Plenarinho O Eca ilustrado para crianças Olha Aí você vai descendo E aqui embaixo Leia a versão ilustrada do Eca E aí você pode o que? Aqui, ó Clique para baixá-la E você pode baixar facilmente Ou São 35 páginas Está vendo? Você vai passando aqui, ó E ele vai passando Olha Eca em tirinhas para crianças Está vendo? Ó Você vai passando o livro Seus direitos e deveres estão aqui Se você ainda não consegue ler tudo direitinho Chama um adulto E pede para ele te ajudar E aqui, olha Deixa eu só ampliar aqui Deixa eu ver se amplia Está um pouquinho lento Mas está tranquilo E aí você vai fazendo o que aqui, ó Passando, está vendo? E ele está o que, ó Todo ilustrado, está vendo? Todas as páginas aqui para vocês, ó A família é tudo de bom Está vendo? Uma nova família Condições para adoção Criança na escola, está vendo? Criança não pode trabalhar Diversão, está vendo? Viagem segura Ó Jovem cidadão E aqui ainda tem uma coisa chamada glossário Que são aquelas palavras que você não sabe o significado Você pode vir aqui e procurar, tá? A prova vai voltar para o compartilhamento do slide dela Aí agora vocês podem ir lá depois E fazerem essa busca, né? Pesquisarem Vamos lá Aqui para vocês Voltou? Prontinho Seguindo aqui, né? Bom, o estatuto, ele foi elaborado de forma democrática Como assim democrática, né? Com a participação do governo Que são os poderes legislativos, executivo e judiciário E vários movimentos populares Democrático por quê? Porque ele não foi construído só pelo governo O governo também ouviu quem? A sociedade Então foi um documento que ele foi escrito com muito cuidado E foi aí Construído com a contribuição de várias pessoas Tá? Ops Vamos lá Bom, hoje Cada vez mais gente Nos divertimos Nos diversos cantos do Brasil Estão lutando aí para tentar diminuir os casos de trabalho infantil Mortalidade infantil E violência dentro de casa, por exemplo E por que, né? Existe essa luta aí Porque a criança, ela não pode trabalhar É importante se pensar o quê? Na vida da criança Porque ela tem o direito à vida E a criança, ela não pode sofrer Nenhum tipo de violência Então por isso que hoje, né? Cada vez mais gente aí Está lutando em todos os cantos do país Por isso aí Bom, ao longo dos anos O ECA sofreu aí algumas alterações Inclusive, quando a gente estava olhando ali, né? No Google Perceberam que a versão de tal ano Porque ela vai sofrendo o quê? Alterações E continua aí sendo atualizada, né? Já alcançou, né? Várias conquistas E a ideia de que esse ECA Ele vai se aperfeiçoando Que ele vai melhorando E vai se tornando aí Cada vez mais eficiente Para beneficiar mais e mais Crianças e adolescentes Então depois aqui Acabou aí o momento, né? Com a Promaria Dá uma chegadinha lá no Google Dá uma verificada Nesses conteúdos que a Pro trouxe pra vocês Dá uma folheada lá no ECA Vê quais são seus direitos Quais são aí os seus deveres Certo? Bom, a nossa aula está chegando ao final E não vamos esquecer dos recadinhos Que a Pro sempre traz aqui pra vocês Lavem as mãos Usem álcool em gel E usem máscara Certo? Se protejam E protejam aí quem vocês amam Sindam-se todos abraçados e beijados E até o nosso próximo encontro Um beijo enorme pra vocês Tchau 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 Tchau